Com morte de Tarcísio Meira, Brasil dá adeus ao último dos irmãos Coragem Tarcísio Meira era o último dos três protagonistas da novela Irmãos Coragem Clássico folhetim de Jeanette Clare, que ainda estava vivo Com sua morte nesta quinta-feira, dia 12, o Brasil perdeu mais um ator que marcou época Assim como seus colegas e irmãos nessa novela Protagonizada por Meira, Cláudio Marzo e Cláudio Calvalcante A trama acompanhava irmãos que se levantavam contra um latifundiário O folhetim foi de sucesso estrondoso e ajudou até quebrar a resistência que o público masculino tinha com novelas até então Os protagonistas se tornaram quase figuras míticas Em 1995, a história ganhou um remake com Marcos Palmeiras, Marcos Winter e Ilia São Paulo nos papéis principais Cláudio Calvalcante morreu em 2013 aos 73 anos Ele já havia sido internado para realizar uma cirurgia e sofreu complicações cardíacas Já Cláudio Marzo morreu em 2015 aos 74 anos, após um quadro de pneumonia e outras complicações pulmonares Tarcísio Meira foi vítima de Covid aos 85 anos Ele estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo O ator tinha mais de 60 anos de carreira Na Globo, trabalhou em mais de 60 programas entre minisséries especiais e novelas Ele deixa a mulher Glória Menezes, com quem estava casado desde 1962 E o primogênito Tarcísio Filho E o primogênito Tarcísio Filho E o primogênito Tarcísio Filho E o primogênito Tarcísio Filho